A tentativa de fuga do ladrão tinha estilo de cinema, mas não foi das mais inteligentes. Tudo começou quando dois homens assaltaram uma relojoaria no bairro Barreirinha, região norte de Curitiba. Após o assalto, os bandidos desapareceram. Para a surpresa da polícia, moradores acionaram o resgate, informando que um dos ladrões havia entrado em um bueiro. O resultado foi esse. O acusado de ter participado do assalto, Felipe Antunes, de 20 anos, acabou ficando entalado e deu muito trabalho para a equipe do Corpo de Bombeiros. O resgate que durou mais de uma hora. Independente do que venha ter acontecido ali, a nossa função era retirá-lo, né? É o resgate em si. Dei as consequências posteriores, de cabe à polícia, né? O acusado se tornou o centro das atenções. É claro, não gostou nada disso. Ele tentou agredir as pessoas e a imprensa que estavam no local. Felipe Antunes é foragido da justiça. Ele foi encaminhado novamente para o sistema penitenciário. O outro assaltante não foi localizado.